O que eu quero é tirar a onda com você Tomar o chão de geladinho, mergulhar nos algarinhos E afogar no teu prazer Oh, com a voz gostoso! É muito bom tirar a onda com vocês, cachê do sul! Como é que tá? Te vejo na sua casa, o teu corpo é lindo feito E o lindo belo do sol O desejo de te conquistar, o meu Deus O prazer bonito, o que me faz ele viver Um sonho tão bonito de amor com você Se amar é tão bom, você quer amor? É só deixar rolar, sentir ele como O maior que esse mundo E eu falei pra você Vou mudar sem pensar Sem ter medo de errar Quem te vai arrepender Vamos, bota a mão, bora! Tá quietando o levo, pera o meu Deus E eu sei que tá bom, você! Tomar o chão de geladinho, mergulhar nos algarinhos E afogar no teu prazer Que gostoso! Seu muito levo, pera o meu Deus E eu quero te chamar com você Tomar o chão de geladinho, mergulhar nos algarinhos E afogar no teu prazer Vamos cantar! Que te deixa eu cantar Oh, rapaz! Seu muito levo, meu Deus O desejo de te conquistar, o meu Deus O desejo de te conquistar, o meu Deus E eu posso fazer ele vir em tudo Que ele me faz ele viver Um sonho tão bonito de amor com você Se amar é tão bom, você quer amor? É só deixar rolar Sentimento profundo O maior desejo Eu falei pra você Vou me dar sem pensar Sem ter medo de errar Na palma da mão, palma dela, chica, chica, suçu Daqueta do levo, mergulhar nos algarinhos Toma, chequinha! Querem te chamar da mão, você Tomar o chão de geladinho, mergulhar nos algarinhos Me afogar no teu prazer Vai mulherquinha! Colocando com a ostelação Eu quero tirar honra com você Tomar o chão de gelatinho Me afogar no teu prazer Que gostoso! Que eu tenho Que eu tenho Tomar o chão de gelatinho Me afogar no teu prazer Bora! Eu quero te dar honra com você Tomar o chão de gelatinho Me afogar no teu prazer Me afogar no teu prazer